Aleluia, levanta tua voz e comece a dizer Aleluia Comece a declarar Aleluia Aleluia Levanta as suas mãos aos céus Aleluia 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 Santo, Santo é o Senhor poderoso Diga digno Digno de louco Aleluia Digno de louco Aleluia Vamos cantar em uma só voz Aleluia Santo Santo É o Senhor poderoso Ele é digno Digno de louco Aleluia 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 Tu és digno, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. Diga em outra voz. Tu és Deus tremendo. Tu és Deus de poder. Tu és digno, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, bendito seja. Bendito seja. Tu és o meu Deus, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. Te adoramos, Senhor. É o Senhor poderoso. Reina em nossas vidas, Senhor. De louvor. Reina em nossas vidas. De louvor. O nosso coração é teu. Tu és santo. A nossa vida é tua. Tudo que temos. Tudo que temos. Tudo que somos. É pro louvor do Senhor. Então levanta as suas mãos bem alto, querida. Como povo de Deus. Como igreja do Senhor. Tu és santo. Tu és santo. Amor ao Senhor. Amor ao Senhor. Amor ao Senhor. O mais alto que você pode. É o Senhor poderoso. Amor ao Senhor. Amor ao Senhor. Aleluia. Obrigado.